Oba, eu sou Manoel Pereira e este é mais um vídeo que eu gravo aqui para o YouTube. Caso você tenha algum comentário ou sugestão, é só deixar aqui embaixo. Espero que gostem do vídeo. Valeu! Sonda-me, Senhor, que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que me Se ache só te lenta Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Diz aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Que me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me até que me Se ache só te Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Quebranta o meu coração Que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Fecha que acerta o alvo Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Febranta-me Transforma-me E enche-me Enche-me Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me E usa-me E usa-me Quebranta-me Quebranta-me Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me E usa-me E usa-me E usa-me Quebranta-me O E usa-me E usa-me E usa-me Amém.